Fala, Nação Alvinegra. No próximo domingo, nosso Vozão vai em busca da terceira vitória no estádio Presidente Vargas, enfrentando o Mirasol às 15h45. Esse é o palco que escolhemos para os duelos que faltam, e a expectativa está lá em cima. O PV já foi palco de duas vitórias marcantes para o Ceará nessa Série B, lembram daquela vitória por 2x0 contra o Tombense? Eric e Nicolas foram os heróis do dia, garantindo três pontos essenciais para o nosso Vozão. A segunda vitória veio na 27ª rodada, e foi ainda a mais especial. Eric, Thiago Pagnosat e Léo Santos marcaram os gols na vitória por 3x1 contra o Londrina. Um show em casa com a torcida presente. Mas nem tudo foi festa no PV. Sofremos duas derrotas que deixaram o gosto amargo da competição. A primeira, contra o Guarani, com um 3x0, mas lembrem-se, estávamos cumprindo uma punição e a casa estava vazia. Já a segunda, contra o Vitória, onde perdemos por 2x0. Agora, contra o Mirasol, é hora de reverter essa história. Vamos lotar o PV, fazer a diferença e levar o Ceará à vitória. A torcida é o 12º jogador, e queremos ver o estádio pulsando de emoção. E aí, torcida alvinegra, o que vocês esperam desse confronto contra o Mirasol? Até a próxima, nação alvinegra.